Porque continua sendo procurado um assaltante que atacou um rapaz de 19 anos pra roubar. Isso foi no Vale do Aço. O crime aconteceu no bairro Ideal em Patinga na madrugada dessa terça-feira. Ué, pra roubar o que aí, hein, Marcos? Pois é, Nico, olha só, pra roubar um relógio e também um celular. Esse jovem, ele estava acompanhado de uma amiga, eles andavam ali pela Avenida das Flores. É no trecho, né, entre o bairro Ideal e também o Bom Jardim. Quando eles passavam ali próximo a uma unidade de saúde, eles avistaram ali um indivíduo que, segundo esse jovem, ele estava, né, aparentemente ali que estava fazendo uso de drogas. Pouco tempo depois, né, esse indivíduo aborda, né, esse jovem e também a amiga deles. E ele fala que ali já era um assalto, né, ele rendeu esse jovem e pediu pra passar o celular dele. Não satisfeito, ele viu ali o relógio, né, desse jovem e também pediu pra passar o relógio. Porém, a vítima, né, não se recusou a passar o relógio. Foi nesse momento em que ele sacou uma faca e falou que se ele não passasse, né, aquele relógio ali, que ele estaria, né, e as coisas iam se complicar a partir daquele momento. Então, o jovem vai, passa o relógio e também o celular para esse assaltante. Em seguida, ele foge. Até o momento, esse autor não foi localizado pelos policiais militares aqui em Patinga, Niko. Eu volto com você. Ah, mas serão localizados, né, Marcos? Serão localizados. Sempre tem, a gente sempre fala aqui, do Disque Denúncio, 8190. Sempre, Marcos, tem alguém que escutou alguma coisa, viu um movimento. É, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar pra falar disso. Obrigado, viu, Marcos? Forte abraço. Depois você volta aqui. Um abraço também pra Rodney Ferreira. Um abraço também pra Rodney Ferreira.